Parece um drone, mas trata-se de um carro voador. O protótipo é da General Motors e foi apresentado na Consumer Electronics Show, a maior feira de tecnologia do mundo, que este ano é realizada no formato online. A gigante automotiva americana ofereceu poucos detalhes, lançando apenas um vídeo do avião elétrico de decolagem e pouso vertical da marca Cadillac em sua página de exibição digital. Várias empresas aeronáuticas e startups mostraram carros voadores similares nos últimos anos, embora não haja planos aparentes para uma comercialização imediata. Como ter uma viagem mais confortável e luxuosa? Pergunta o narrador da GM, ocupando os céus. Foi apresentado um avião de único assento capaz de viajar de forma autônoma até 90 km por hora de teto a teto propulsado por oito rotores que usam tecnologia de bateria de última geração. O veículo é uma chave para a visão da GM para um futuro multimodal, disse o narrador de uma simulação da aeronave em voo. A notícia coincidiu com a apresentação de uma nova marca da GM para caminhonetes elétricas, Price Drop, e outros anúncios da empresa sobre seus planos para impulsionar os veículos elétricos. A notícia coincidiu com a apresentação de uma nova marca da GM para caminhonetes elétricos. A notícia coincidiu com a apresentação de uma nova marca da GM para caminhonetes elétricos. A notícia coincidiu com a apresentação de uma nova marca da GM para caminhonetes elétricos. A notícia coincidiu com a apresentação de uma nova marca da GM para caminhonetes elétricos. A notícia coincidiu com a apresentação de uma nova marca da GM para caminhonetes elétricos. Obrigado.